E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Road, dando continuidade ao nosso vídeo, onde eu mostrei como pegar todos os ingredientes aqui da cantina, no primeiro vídeo mostrei pra vocês como pegar todos os ingredientes de carne, agora eu vou mostrar como pegar todos os ingredientes de peixes, ok? Espero que vocês gostem, lembra se puder me dar uma moralzinha no Twitter e no Instagram, segue lá Alexandre Laps, e tem o link pro meus demais Twitters aí também no Linktree, faço lives lá no Twitter, é só seguir LapsTV, você vai dar uma moralzinha enorme também, caso queira apoiar o meu trabalho como criador, sempre deixo algumas recomendações aí na descrição, vou sentar na Amazon por um dos meus links, quando for comprar qualquer coisa na loja e comprar pelo meu site, o link eles sabem que eu estou indicando e vocês me ajudam muito, tá pessoal? Agora, bora pro vídeo! Vamos lá então pra segunda aba aqui da cantina, tá pessoal? Primeira linha aqui, esses dois primeiros, basicamente pra você liberar Primeiro, você vai ter que passar a quest designada do Tobi Kadashi, de 3 estrelas, tá? Já esse segundo aqui, passando a quest designada do Anjaná, nas 6 estrelas, vai liberar o terceiro ingrediente, terceira coluna, a gente vai pegar agora uma criatura nativa na floresta anciã, tá? Vamos ter que conversar com a pesquisadora de vida nativa pra pegar essa criatura. Então a gente vai vir aqui pra floresta ancestral e agora, ao invés de pesquisador de vida nativa, é na verdade pesquisador de peixes, que tem que estar no mapa, ok? Vamos lá então! O pesquisador de peixes fica aqui na área 1, ok? Vamos conversar com ele. Ele vai nos ofertar aqui uma pesquisa, no caso, pedindo um parexos rosa. Pegamos aqui então o parexos rosa. Agora é só voltar pro centro de recursos e fazer a entrega. Concluímos a caçada. Então, a enguia audaz foi adicionada aos nossos ingredientes. Quarto ingrediente da primeira linha e quarta coluna, a gente vai até o Hermosel Vagulha procurar o pesquisador de peixes pra capturar o peixe solicitado, um sushi fish. Chegamos aqui então, no pesquisador de peixes. Vamos conversar com ele. Ele oferta pra gente a captura então de um peixe uxi. Vamos pescar aqui agora. Tá aí, um peixe uxi. Voltamos agora e entregamos pro centro de recursos. Tá aí concluída a entrega e o peixe uxi foi adicionado aos ingredientes da nossa cantina. Ingrediente 5 da primeira linha e quinta coluna, a gente vai pegar um bigode de grajaú do rank elevado, ok? Aqueles peixes que ficam lá onde ficou o giraltudos. A gente faz a entrega ancestral, mas fresco. Bigode de salongos, diga já um. Fargo ancestral adicionado à nossa cantina. O sexto ingrediente da primeira linha e sexta coluna, a gente vai completar agora a quest de 6 estrelas, tá? Rank elevado. E a gente tem que derrubar 10 gajalacas. O nome da missão é Missão Chefe Cerco Gajalaca. Você pode pôr no mapa, filtrar por monstros pequenos e colocar a gajalaca. O olho de aboi recido foi adicionado ao menu da cantina. Após a caça dos gajalacas. Na segunda linha, esses dois ingredientes já vêm desde o início. O terceiro ingrediente, terceira coluna, a gente vai procurar agora pegando uma concha, uns planos coralinos, ok? Vamos lá. Tem uma quest chamada aqui Bando de Aliotes, é ela que a gente vai fazer para pegar aí essas conchas. Vem até essa área toda rosada que tem aqui. E aqui você vai encontrar, olha, casco concha. Aliotes favoritos. Super Aliotes. Os ingredientes caviar comovente foi adicionado à cantina e o Aliotes favorito também foi adicionado aos ingredientes. Agora, na segunda linha, quarta ingrediente, quarta coluna, a gente vai entregar um Violet Abalone. A tradução dele eu tenho que ver direitinho. Mas, basicamente, a gente vai ter que ir novamente nos planaltos com abundância de conchas. Está aqui uma investigação Mate 10 Chamus com abundância casco concha. Saindo aqui da Tirolesa, a gente vai seguindo. Passa aqui por baixo. E aqui, a gente vai pegar esse casco concha que fica meio escondido. Aqui ele vai dar o Aliotes Violeta, que era o que a gente precisava para o ingrediente. E vamos aproveitar para pegar o ingrediente que ficou logo ao lado também, pegando um Aliotes Precioso. E aí, com esses dois, a gente já completa dois ingredientes. Aliotes Precioso entregue aos ingredientes e Aliotes Violeta entregue aos ingredientes. Para pegar o sexto ingrediente da segunda linha, a gente vai ter que pegar um Fóssil Ancião. Fóssil Místico com 200 pontos de investigação. Basta vir aqui para o Vale Putrefato com o tipo de Fóssil Ancião em abundância. Basicamente, foi isso que a gente fez. Só marcar os fósseis, que são esses cinzas aqui no mapa, de coleta, até você conseguir o Fóssil Místico. Terceira linha, esses dois primeiros ingredientes, a gente finaliza passando o Tobi Kadashi do nível 3 de designada. Então, já vem meio que cumprindo a história. Terceiro ingrediente da terceira linha e terceira coluna. Agora, a gente vai precisar de uma pele de gajaú do Low Rank, tá? Do Rank Baixo. Então, a gente vai lá em Expedição, no Emicil Bagulha, no Rank Baixo, para pegar essa pele de gajaú. Aqui, na hora de escolher a Expedição, você muda para Rank Baixo, que por padrão já fica no Rank Alto. E vai lá para Acampamento 1, que é mais perto. Aqui, a gente faz a entrega, então, um banquete de peixes, pele de gajaú. E a Guelra de gajaú foi adicionada aos ingredientes. Agora, o quarto ingrediente da terceira linha, a gente vai pegar, fazendo uma quest de duas estrelas, matando mais gajaús, ok? Vamos lá. A quest se chama Ganhos Não Tem Descanso. A gente tem que matar sete gajaús. Fígado de gajaú foi adicionado ao menu da cantina. Agora, o quinto ingrediente da terceira linha e quinta coluna, aqui dos peixes, a gente vai para o Vale Putrefato, conversar lá com o pesquisador de peixes, para a gente pegar um peixe dourado. Basta marcar o pesquisador de peixes no mapa e vir até ele. Ele pede um peixe dourado. A gente vai vir aqui para a área 15. Próximo, o acampamento dos gatos. E aqui, na área 15, perto aqui do acampamento dos gatos, a gente vai lançar agora a nossa vara. Puxou. Peixe dourado capturado. E assim a gente pega o nosso ingrediente. Concluída a pesquisa. E o ingrediente atum, shogun foi adicionado à nossa cantina. Agora o ingrediente seis da terceira linha. Sexta coluna, a gente vai pegar na fenda dos anciões com abundância de berílio. Esse bem específico que a gente vai pegar, a gente vem aqui para o centro, certo? Cai aqui, ó. E pega essa jazida de berílio, que fica logo abaixo. Tá aí, chama Pedra de Noé 210 pontos de investigação aqui nesse ponto específico do mapa. Pedras de Noé foram entregues e o pago ardente foi adicionado aos ingredientes. Aqui na quarta linha agora dos ingredientes, as duas primeiras, a gente ganha quando passa a quest designada do Anjaná de seis estrelas do rank elevado, ok? Já esse terceiro ingrediente aqui, o camarão coral, a gente faz uma entrega. Deixa eu mostrar aqui. A gente faz essa entrega aqui, ó. Camarão coral entregando um couro de chamus para o centro de recursos e vai liberar para a gente o peixe. Vai liberar para a gente o ingrediente. O ingrediente caranguejo fortaleza, a gente pega pegando aquelas pérolas que ficam nos planados coralinos, né? Com abundância de pérolas, ok? Basicamente, com as pérolas profundas, a gente pegou o caranguejo forte. Agora, o quinto ingrediente da quarta linha, a quinta coluna, a gente vai pegar basicamente uma pérola que é rara, uma pérola inocente, tá? Pegando ali a abundância de pérolas nos planados coralinos. Pérola inocente era o que a gente precisava aí para conseguir o nosso ingrediente. Ela é bem rara, tá? Tem que vir na abundância de pérolas do rank elevado e ainda assim tem 7% de chance. Camarão rainha adicionado aos ingredientes. Para o sexto ingrediente da quinta linha e sexta coluna, agora a gente tem que pegar a cauda de barnô lá na fenda dos anciões, no rank elevado. Para isso, a gente pode fazer, por exemplo, a quest opcional concha escaldante para caçar alguns barnos na fenda do ancião. Pronto, a gente faz a entrega. Agora, da garra de barnos que a gente pegou e, dessa forma, pega o ingrediente caranguejo milenar. Na quinta linha agora, esses dois primeiros peixes a gente libera fazendo a quest do anjaná de rank elevado. Terceiro ingrediente, a gente vai ter que pegar com pesquisadora de vida nativa, capturando um wiggly, basicamente. Marquem a pesquisadora de vida nativa aqui nos planaltos, vem até ela. E ela vai nos dar uma quest para procurar por três treme-tremes. Vamos lá, então, para o acampamento 1 para a gente pegá-los. Colocamos o manto de captura. Olhe eles aqui. Primeiro já foi. Terceiro. Concluído, então. A gente pode voltar a entregar no centro de recursos. Concluímos, então, a entrega. E vamos receber o Lula Lirio. O ingrediente. Agora o ingrediente 4, da quinta linha e quarta coluna. A gente vai para os planaltos coralinos. Vamos procurar o especialista de peixes para a gente poder capturar um Octopus. Vamos marcar aqui o pesquisador de peixes no mapa. Conversar com ele. E ele vai pedir para a gente pegar o peixe pólvora. A gente vem aqui para a área 7, então. Aqui vai ter esse pequeno laguinho. E aqui que a gente vai pescar. Peixe pólvora capturado. E agora a gente retorna para fazer a entrega. Feita a entrega, recebemos o polvo bailarina nos nossos ingredientes. Para receber o quinto ingrediente da quinta linha, quinta coluna, o caviar comovente, a gente precisa completar uma quest de 4 estrelas, tá? Uma quest de entrega, derrotando um Tizi, Tizi e Yaku. Vou mostrar para vocês ali o nome da quest. Para pegar o caviar comovente, basicamente, a gente tem que fazer uma quest entregando 10 super heliotes, basicamente. Que é uma quest de 4 estrelas, ok? A gente chegou a fazer ela no meio do processo. Vou mostrar ela aqui para vocês, para que vocês possam concluir. É só pegar aquelas conchas. Bando de heliotes, entregue 10 super heliotes. Você vai naquela área cheia de coisas rosas e pega aquelas frutas conchas lá. Entregue 10 e quando se terminar, você já vai ganhar o ingrediente. E para pegar agora o último ingrediente, sexta linha, sexta coluna, basicamente, a gente vai para a Fenda do Ancião conversar com o pesquisador de peixes e vamos concluir a requisição dele. Marque o pesquisador de peixes, ele está logo atrás do acampamento 1. Converse com ele. Ele vai pedir para a gente capturar o peixe platinado. Peixe platinado, conseguimos aqui. Deixa eu mostrar o local. Então, a gente está... Partiu aqui para o acampamento 1. Seguimos ali onde fica o ninho do Hadoban. Está ali, ó. Lá para cima, vai descendo aqui para você encontrar esse ponto de pesca aqui perto. Essa área que tem lá, ó. Está aí concluído a pescaria. Lula soberana adicionada aos nossos ingredientes. Dessa forma, a gente conclui aqui a segunda aba com todos os peixes e ingredientes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a sua avaliação, um comentário, se esse vídeo te ajudou. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever. Dá um confere nos demais guias aí de ingredientes e muitos outros guias que a gente tem de Monster Hunter World nas playlists de iniciantes, ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!